A 13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra O delegado regional César Ferro relata sobre as ocorrências deste fim de semana No último dia 28, por volta do meio-dia, em povoado dois irmãos aqui localizados no município de Tuntum Foi encontrado, após várias buscas realizadas pela própria família do desaparecido Abdom Em conjunto com a Polícia Civil, foi encontrado o corpo do Abdom Provavelmente estaria lá no local, provavelmente foi executado no próprio local E teria sido morto no último dia 25, dia 25 mesmo de janeiro Nas investigações a gente está fazendo os levantamentos de visos Está fazendo os pedidos de medidas cautelares necessárias à justiça E estamos investigando, fazendo levantamentos em busca de outro desaparecido No caso, o Alda Ilson, o Alda Ilson Almeida de Souza E do veículo que foi furtado do seu Abdom Então agora a gente já tem algumas linhas de investigação Infelizmente a gente não pode passar muitos detalhes por conta do segredo É intrínseco à investigação policial Mas teremos novidades em breve sobre esse caso De início, houve várias especulações Abdom saiu para negociar um carro Inclusive a esposa dele esteve aqui, do início, dado como desaparecido Ele estava em poder de dinheiro, uma quantia, uma espécie muito alta? O delegado tem essa informação? Segundo nos foi passado por familiares do Abdom Ele saiu juntamente com o Alda Ilson no dia 25, por volta das 6 horas da manhã Para trocar um carro Para trocar um carro e ele levou com ele 10 mil reais em espécie Para efetuar essa troca do carro E desde então não apareceu Sendo o corpo encontrado, como já disse, no último dia 28 Então a gente trabalha com várias hipóteses A gente não descarta nada Mas temos uma linha de investigação hoje bem nítida E acredito que logo, logo esclareceremos de vez essa situação, esse crime Delegado, o segredo telefônico dos dois também seria uma peça crucial para essas investigações Não, exato Estamos providenciando isso Já tivemos acesso aos números Já fizemos o pedido à justiça Estamos aguardando decisão para a futura implementação Agora, o povo comenta demais Até o próximo momento, ninguém foi preso, acusado desse crime vácuo, né? Não, porque Como a gente está investigando Porque no início se tratava apenas de um desaparecimento, né? Então a nossa preocupação maior no início Era achá-los, né? Então quanto mais rápido eles forem achados, a chance de ser achado com vida aumenta, né? Então a gente se preocupou em realizar buscas e ir atrás na esperança de achar tanto o Abidon como o Adair Wilson com vida, né? E na expectativa de ser apenas um roubo Não um latrocínio como o que foi, né? O que está acontecendo Então a partir de agora, a partir de agora não, já desde a última sexta-feira as investigações se intensificaram A gente está tomando as medidas possíveis e assim a gente não pode falar muito para não comprometer as investigações Quatro indivíduos foram presos por um assalto em uma loja de roupa na cidade de Joselândia Dois deles relatam como realizaram este furto Eu fui preso em um roubo aí de uma loja Que loja era? Era a Hortência Confecção de Roupa Aí você veio à loja lá, chegou de boa e o que foi na parada? Na madruga Já de 12h30 por aí? Era Mas você já vinha tomando altura nessa loja para poder cortar? Já, já tinha um tempo que eu já estava planejando o negócio lá Aí deu certo, na madrugada nós fomos lá, cerrou cadeado, nós meu parceiro Aí entrou lá para dentro e pronto, levou o que tinha que levar Só seis bolsas, só Tinha poucas bolsas, né? Não, porque não dava para levar, era mais Aí só levamos seis mesmo Mas aí me disseram que teve alguma roupa, não, essa roupa aqui eu não quero Tu escolheu outra e deu para os outros, os amigos teus, foi isso? Foi, que um deles é esse daqui E o outro que era o outro moreno, altão que saiu fora Mas serve alguma roupa para ti? Serviu O pai, uma camisa, um bruto, um camisa, um calçado? Era tênis, chinela, calça, short e camisa Tudo bolso Mas você ia montar uma loja com isso, é, Parrota? Não, só para me usar mesmo Ah, para esses anos? Só para forrar dois anos para mais, sem comprar nenhuma peça de roupa Aí a mulher da loja vacilou e você? Estou aqui agora Entrou em ação? É Parrota, você já tinha sido preso alguma vez? Não Primeira vez? Primeira vez Você morava em Brasília? Era Passei sete meses lá E aí, vê esse bagulho que é E agora? O que aconteceu lá? Ah pá, aí está na mão deles aí, né Que Só eles que sabem Eu mesmo queria ir para casa ainda hoje Mas se não der certo É cadeia Tá arrependido? Não, para quê? Pode se arrepender, não Se for de se arrepender Mas antes não fazer Você é assunto? É, já está feito mesmo Já está nas minhas costas Mas do outro cara lá Então Foi nós que roubamos mesmo Agora o apelido Por que barroada? Porque os caras falam que eu sou doido 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 Quanto tempo dessa vida louca? Eu estou 18 Comecei lá pelos meus 7 Tenho um bocado de tempo, maluco Tenho um bocado de tempo E aí, você está sorrindo aí É, é, é E aí, teve alguma roupa que serviu para você? Um bocado Uma bolsa Uma bolsa cheinha Uma camisa, shorts Várias camisas, shorts, calça, chinela Dois pás Dois pás de tênis Dois pás de chinelo Mas vocês acham que valeu a pena? Valeu e não valeu Por que? Não valeu porque nós estamos aqui Mas se não tiver, isso já valeu a pena Agora o interessante é que vocês, olha O interessante é que eles souberam ser unidos Esse aqui escolheu Rapaz, essa peça aqui é boa e tal E na hora, não, essa aqui não serve Ele já passou para outro Não foi assim? Foi A vida de bandido é assim, hein Corre, tem que ajudar Tem que partir o bolo com o irmão, né? É, compartilhar o pano Dividir E aí, então, o que você faz da vida? Eu trabalho Trabalho em quê? Trabalho em jato Ganha quantos dias trabalhando em jato? Ganho assim, ganho 20, 30 Você acha que roubando é a melhor solução? É nada Melhor trabalhar mesmo Roubar não dá lucro, não Já foi preso alguma vez? Não, primeira vez Vai continuar nessa vida louca? Não sei Vai, dependendo daí pra frente aí O que der aí Vai, dependendo aí Vai, dependendo aí Galera 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 Obrigado.